Haha, olha só que vista linda, tô apontando o meu bumbum para fazer um pum Haha, olha só, eu adoro esse lugar, é muito azul Hahaha, olha quem tá ali na frente Parece que é o Ryder da Patrulha Canina Meu Deus, eu não tô acreditando que é ele Eu vou ter que derrubar ele e dar um chute assim ó Bem, pra ele cair dentro do mar E aí minha tia, beleza? Aqui... Ryder, toma essa! Hahaha, uuhuuu Galera, isso aqui foi a maior doideira E parece que no vídeo de hoje é praticamente isso que o Homem-Aranha vai fazer com o Ryder Mas será que a Patrulha Canina vai deixar? Comenta aqui embaixo e deixa o seu joinha Galera, parece que a Skye tá no topo de um lugar muito alto E ela tá meio estranha Hahaha, olha ali, parece que a Skye tá na beirinha da cabeça do Cucurucu do Cristo Redentor Haha, e a única chance que eu tenho é derrubar ela pra fazer uma trollagem Ela tem asa Será que ela voa? Deixem suas apostas Toma essa, Skye! Oxi! A Skye caiu Ai, 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 me quebrei, me quebrei, ai Ai, tá doendo Ai Ryder! Isso foi tudo uma armação sua Ryder, a Skye me trollou Sim, você foi trollado pela minha cachorrinha, porque eu sei que você queria acabar com a nossa raça Ah, eu vou te pegar Ryder! Não, você nunca me pega Ah, super pulo do Rubble Nossa, Ryder simplesmente pulou muito alto, eu não consigo fazer isso Ryder, eu vou te pegar na bolacha, seu manezão Ah, você vai pra esquerda, não Ai, droga Não, 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 não Você não me pega Ryder, eu vou te pegar e eu vou trollar você, seu chatão Ai, meu Deus, seu Boboca, volta aqui, seu Bobocão Olha aqui, os meus sapatos são sapatos de patrulha canina Toma! Você não me pega Toma! Ai, você não me pega Eu vou te pegar, eu tô todo quebrado, porque eu acabei de cair do Cristo, mas Ai, já tô melhor, otário Nossa, ele tá pegando uma BMW, eu vou ter que te perseguir, Ryder Você não me pega, cara Nossa, o Ryder é muito maluco Quem será que vai ganhar essa perseguição? O Homem-Aranha ou o Ryder? Qual que é mais rápido? Uou! Nossa! Uhul! Volta aqui, Ryder! Nossa! Uou! Yeah! Nossa, meu carro capotou, cara Eu perdi o meu carro E agora, eu vou ter que seguir o Ryder E ir até o topo do prédio Que ele mora pra derrubar ele lá de cima Ha, 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 ha Ah, olha ali Parece que o carro do Ryder tá estacionado aqui E ele tá logo ali na beira do prédio Ha, ha, ha O Aranha, onde que ele está? Será que está ali? Será que está aqui? Eu sou o melhor de todos Ele nunca vai me encontrar Ah, você que acha, Ryder Ha, ha Olha só o que eu vou fazer Antes de eu derrubar ele Eu vou quebrar o carro dele inteiro Aqui Pera aí Nossa, olha o vidro Já ficou aí, galera O vidro já foi quebrado E o Ryder, ele, aqui no GTA V Ele não é tão legal quanto no desenho Ele é bem chato E ele fica me chamando de pobre E de desumilde Toma Nossa, olha o vidro Ha, ha Ele vai ficar com muita raiva Depois que ver o carro dele Nessas situações Agora falta isso aqui Pei Toma Nossa Ha, ha Que doideira Agora só para finalizar Os tiros de aranha Legal Agora que o Ryder está ali na ponta É só eu descer para derrubar ele De uma vez por todas Só que eu tenho que tomar muito cuidado Para eu não cair Então deixa eu vir aqui Ok Aqui Toma essa Ryder Ah, não O aranha me derrubou Pena que eu não tenho paraquedas Eu vou cair no carro amarelo Ah Ha, ha Agora que eu derrotei o Ryder Eu estou feito na minha vida O carro dele está quebrado E deixa só eu deixar mais um presentinho Para esse carro aqui E eu vou pular também com o meu paraquedas Uou Uou Aonde será que o Ryder foi parar, hein Uou Aqui Nossa O meu paraquedas é o melhor do mundo Porque eu era paraquedista do exército Olha o Ryder está aqui Aí Ryder Ai Ai Ananha Você está aqui Seu Volta aqui Volta aqui Ai Toma Isso Olha só Calma, calma Passo, passo Olha só Você não se cansa de ser trollado por mim Não, seu fracote Olha só Eu sou trollado por você Mas você foi trollado pela minha cachorrinha Agora a gente vai ter que apostar uma corrida de quadricidade Quadriciclo Tá bom Vamos, eu aceito o desafio Vamos lá então Mas se eu vencer o que eu ganhei em troca? Vai ser o melhor corredor de quadriciclo da cidade E eu vou te dar o meu quadriciclo E se você vencer? Você nunca mais enche o meu saco Hum Então tá bom Vamos lá Três Dois Um Uou 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 Nossa Nossa Esse quadriciclo é muito divertido, Ryder Olha só Isso é muito bom Em vez de ser inimigos Nós podemos ser amigos, cara Ah é? Eu nunca me diverti tanto Ai, você quer me explodir Seu Saraflário Não me pega Ainda bem Cheguei mais longe que o Aranha Ele nunca vai me encontrar Amizade atualmente é tudo assim, seu trouxa Ryder Eu venci a corrida porque eu te explodi, cara Então eu acho que eu sou o melhor vencedor do mundo Mas cara Hã? Tchau pra você Amigos não são amigos Ha ha Oh oh Parece que eu me dei mal Galera Se você gostou desse vídeo aqui Assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora Onde o Homem-Aranha e o seu filho Ficam muito ricos aqui no GTA V Um beijo, um queijo e até a próxima Tchau, gente